Olá, eu me chamo Karina Lima e estarei aqui apresentando uma série de artistas paraense e hoje eu irei falar do maestro Altino Pimenta. Compositor, músico, maestro, professor e letrista, Altino Rosauro Salazar Pimenta, nasceu em 1921, começou na música desde pequeno através do piano. Em 1936, fui para o Rio de Janeiro estudar Harmonia e Composição. Em 1940, se diplomou em Alta Virtuosidade e Interpretação Musical pelo Ministério da Educação Cultural. Em 1948, aperfeiçoou-se em piano. Em 1951, fundou o Conservatório Amacoense de Música. Em 1973, assumiu os Serviços de Atividade Musical na Universidade Federal do Pará, que hoje é a Escola de Música da UFBA. Recebeu várias honrarias, uma delas foi dada pela Câmara Municipal de Belém, o título de Honra ao Mérito pelos Serviços Prestados aos Jovens Estudantes de Música da Capital. Em 1989, recebeu o título especial como Professor de Cursos de Graduação em Música pela Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais, homologado pela UFBA. Em 1990, se aposentou e dedicou-se a compor mais obras. Em 1999, foi inaugurado o Espaço Esportivo e Cultural Altino Pimenta. O maestro Altino Pimenta faleceu em 2003. Bom, vamos agora ouvir uma de suas obras. A Câmara de Música da UFBA. 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 Espero que vocês tenham gostado e fique atento que vem mais vídeo com mais artistas paraenses. Tchau, tchau, gente!